Boa noite. O primeiro viaduto da nova entrada de Santos deve ficar pronto ainda este ano. Sobre as obras da nova entrada da cidade e outros temas, o Caderno Regional recebe hoje o secretário de governo, Rogério Santos. Secretário, boa noite. Obrigado por aceitar o nosso convite e participar conosco aqui do Caderno Regional. Secretário, essas novas soluções diárias da entrada da cidade, elas serão entregues de uma forma total, ou seja, espera, fica tudo pronto, vai lá, inaugura e entrega, ou paulatinamente, vamos chamar assim, esse novo viaduto, ficando pronto, ele já vai ser entregue para a população para uso ou não? Boa noite, Irineu. Boa noite a todos que acompanham pelo Caderno Regional. Prazer estar aqui. Irineu, vai ser entregue por etapas, até porque é uma obra compartilhada, uma parte é do governo do Estado, esse viaduto que nós temos ali do lado do famoso elefante branco, é o primeiro viaduto a ser entregue, antes do fim do ano, provavelmente até novembro será entregue pelo governo do Estado, e tem as obras na parte de Santos. Então, são duas obras compartilhadas, elas conversam, elas fazem parte de um complexo logístico bem pensado, mas tanto a obra do Estado vai ser entregue aos poucos, assim como as obras que cabem ao município, que o município está fazendo. Essa obra traz benefícios para quem vai utilizar o porto, por exemplo, para os caminhoneiros, mas também para os munícipes. Quais os principais benefícios, secretário? Olha, é um projeto de logística, ele tem o foco principal, a entrada de Santos, mas ele atende a quase todos os bairros da Zona Noroeste. São 32 quilômetros que nós fizemos de corredores de ônibus, com calçadas, ciclovias, iluminação, paisagismo, principalmente a drenagem, a gente sabe que os bairros da Zona Noroeste sofrem muito com a questão de drenagem, por estarem numa cota mais baixa na cidade, a 1,30m do nível do mar, qualquer maré alta já alaga aquela parte, que também causa um problema de mobilidade urbana. Aliás, esse é um problema também, que há anos, né, é uma reivindicação dos moradores daquela área, não é secretário? Ali, Santos é uma cidade formada por vários mangues, vários braços de rio, de mar, que ao longo dos anos foram aterrados. A própria Martins Fontes, por onde a gente entra, ela foi aterrada, assim como a parte que fica dentro do muro do governo federal, a parte da ferrovia, a avenida Augusto Barata, que é a avenida portuária naquele trecho, influenciou a drenagem da cidade, interrompeu o curso dos rios. Então, fica mais fácil essa questão do alargamento, com chuvas acentuadas e maré alta. A gente estava vendo algumas imagens ali, das obras que estão acontecendo lá na entrada da cidade, e existe a possibilidade, o senhor participou, inclusive, conosco lá do fórum, que debateu a ligação seca entre Santos e Guarujá, existe a possibilidade da construção de uma ponte ligando Santos ao Guarujá. Essa ligação seca seria uma ponte, que sairia justamente dessa região também. Quer dizer, as obras já se comunicam de alguma maneira, secretário, caso a ponte seja construída? Sim, o projeto foi feito como um todo, pensando na parte que cabe ao governo do estado, que está sendo executado, a parte que cabe ao município, que está sendo executado, e a parte que o governo federal, que ainda não executou. É uma nova entrada pelo porto, uma alça de acesso à área portuária, e um desses braços seria justamente essa ponte. Então, seria um anel rodoviário, ligando a Anchieta com a Domênico Rangoni, e fazendo parte desse complexo que foi estudado como um todo, sim. A construção ficaria a cargo também da Ecovias, né? Que é a que faz a obra hoje dentro da cidade, seria responsável pela construção dessa ponte, não é, secretário? Sim, é uma parceria, não é uma PPP pura, mas é uma parceria com a iniciativa privada e o poder público, no caso o governo do estado, onde aumenta a concessão do tempo de concessão do complexo... De exploração, né, da Ecovias? Isso, do pedágio, da imigrante de Anchieta, e com isso o governo não tem recurso para fazer uma obra de arte dessa monta, e ele parte através de soluções, através da parceria privada. Bom, outro ponto da cidade que também está passando por transformações é a ponta da praia, e isso, obviamente, sempre causa algum tipo de desconforto, de transtorno, como essa obra da entrada da cidade, obviamente, também causa, mas traz benefícios depois, não é, secretário? Quer dizer, é preciso que a população tenha um pouco de paciência também e boa vontade, às vezes. Quais os principais benefícios que essas obras, na ponta da praia, vão trazer para os moradores daquela área e para os munícipes, de uma forma geral? E principalmente na mobilidade, na valorização da nossa cidade enquanto capacidade turística. Esse é o principal ganho. A gente tem que lembrar que esse projeto todo começa em 2013 justamente pensando na mobilidade urbana. Ali a praça onde fica o mercado de peixe, Praça Gago Coutinho, é um dos maiores problemas de mobilidade urbana que a gente tem na cidade. Cada vez que sai a balsa, que os veículos saem da balsa, quem dispara o semáforo não é a prefeitura, não é a cidade. É justamente o Ferribolt. E com isso a gente tem filas na Mário Covas, tem filas na Rei Alberto. A partir do momento que a prefeitura estudou um plano logístico de ampliação dessa praça, então com esse terreno do SPO, a Praça Gago Coutinho fica com seis vezes maior o seu tamanho, a distribuição do trânsito é muito melhor. E com isso a gente vai ter uma melhor questão no embarque e no desembarque, melhor fluidez naquele ponto, acabando com esse gargalo no que se refere ao trânsito da cidade. E depois nós fizemos os complementos. Todo o viário da orla, que aí tem a ver com a vocação da Ponta da Praia como ponto turístico, as pessoas vão lá contemplar os navios de passageiros, o Réveillon, o pôr do sol da Ponta da Praia, que é famoso, e é um local de lazer para todos nós santistas e para o turista. É um incremento ao turismo... Que é muito bonito e vai ficar mais bonito, pelo que parece. É um incremento ao turismo e aos esportes náuticos, que aí evidencia todo o potencial das canoas, canoas havaianas. Teremos locais, inclusive, para que as canoas fiquem colocadas. Essas obras têm previsão, secretário, a da entrada da cidade e essa da Ponta da Praia? Todo o viário da Ponta da Praia será entregue até o fim do ano. Depois nós teremos o centro de convenções, que será entregue em junho. A data é 1º de junho e temos a entrega do mercado de peixe. Esse é anterior ao centro de convenções, vai ficar pronto em março do ano que vem. E a entrada da cidade na parte de Santos, teremos o viaduto que sai da Martins Fontes para a Nossa Senhora de Fátima, eliminando aquele semáforo da entrada da cidade. É um cruzamento chato, não é, secretário? Isso. Entregue no primeiro semestre. E a conclusão de todas as obras da parte da cidade irá até o fim de 2020. Temos toda a drenagem já bastante avançada. Já com resultados, a população, principalmente do bairro do Sabó, já vê a melhoria. Inclusive na questão da pavimentação, das calçadas. Enfim, andei por lá semana passada e tive esse retorno da população, que está bastante satisfeita com as obras. Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do centro operacional. O que é, como vai funcionar e quando começa a funcionar, secretário? O centro de controle operacional é um projeto que vem sendo desenvolvido também desde 2013. Fomos buscar financiamento com o BNDES, governo do estado. Um total de 32 milhões de investimentos ali. Vai ser ali no Paço Municipal, no subsolo, na área do embasamento. E é um centro que visa principalmente a inteligência do trânsito e da segurança. Hoje a prefeitura tem mais de 1.200 câmeras. Há 6, 7 anos atrás eram menos de 200. E hoje a segurança é uma questão de tecnologia. Temos as várias câmeras espalhadas. E nesse centro funcionará a CT, junto com a Guarda Civil, a Polícia Militar. Teremos a presença da Defesa Civil, do SAMU, das concessionárias, a CPFL, a Sabesp, o Corpo de Bombeiros. Enfim, a própria CODESP participará desse CCO, principalmente nas rotinas do dia a dia, mas também nos momentos de crise, como tivemos o incêndio da Ultracargo, alguns anos atrás, do qual fez falta esse sistema integrado. Isso agiliza os processos, vamos dizer assim. Isso, agiliza todos os processos do dia a dia, seja na poda, seja em ocorrências da Guarda Civil, da Polícia Militar, de trânsito, semáforos, enfim. Vai ser um centro de inteligência de respostas rápidas ao dia a dia e também aos momentos de crise. Parque Tecnológico, secretário. Há quantas está o Parque Tecnológico? A tecnologia é uma vocação necessária para todas as cidades. O Brasil, infelizmente, está muito atrasado. Países que há 30 anos atrás, como a China e a Coreia, que estavam no mesmo patamar de desenvolvimento econômico e tecnológico do Brasil, hoje são gigantes e referências em tecnologia. O Brasil está muito atrasado na tecnologia e Santos tem feito sua parte. A construção do prédio do Parque Tecnológico fica pronta agora. São essas imagens que a gente está vendo ali. Exato. Agora, em janeiro, Parque Tecnológico, esse prédio, centro de pesquisas, ficará pronto. Inclusive, a Universidade de Santa Cecília faz parte, é integrante do Parque Tecnológico. E teremos aí o fomento ao desenvolvimento de tecnologia por startups, por desenvolvimento de pesquisas pelas universidades. Aliás, o Parque Tecnológico já funciona no prédio do antigo Colégio Santista, mas teremos aí uma condição melhor. E começando a dar os primeiros passos, trazendo empresas âncoras. Temos aí uma parceria com a FATEC, que desenvolverá um laboratório lá. E há duas semanas atrás, fechamos com a segunda maior empresa do mundo, a Amazon. Era a próxima pergunta, certo? Exato. O centro tecnológico leva, obviamente, a essa parceria com a Amazon. Qual foi essa parceria? O que ficou acertado com a Amazon? A Amazon vem, inicialmente, no termo de cooperação. Nós assinamos com o Jeff, que é o diretor de negócios internacionais para a América Latina, Canadá, Caribe e América do Sul. É a primeira cidade do Brasil que eles assinaram, foi justamente com o Santos. É um processo de presença da Amazon gradual. Eles, inicialmente, vêm cedendo a tecnologia de espaço e nuvem para o desenvolvimento das startups, sem custo, para as startups e para o parque tecnológico. E também cursos de qualificação dentro dos seus produtos de tecnologia, também sem custo nenhum, que poderemos ofertar para todos os universitários, professores das universidades que fazem parte do parque tecnológico. Tudo isso certificado. E esses alunos e professores que vão aprender essa tecnologia e esses sistemas estarão habilitados para desenvolver e multiplicar esses ensinamentos por toda a região. Então, a gente pretende fazer com que Santos desenvolva esse perfil da tecnologia. Somos uma cidade portuária e precisamos desencadear essa vocação da tecnologia antenada com o que está acontecendo no mundo todo. Falamos de várias coisas positivas até agora, secretário, mas a revista Veja parece que não enxerga nada disso. Nada de positivo na cidade, até porque essa semana tivemos acesso a uma reportagem da Veja São Paulo que usou palavras fortes em tom pejorativo até em relação à nossa cidade. Qual é a análise que o senhor faz a respeito dessa reportagem da revista Veja? Olha, enquanto Santista, com muita indignação, perco um pouco a credibilidade que eu tinha como leitor da revista Veja, inclusive externei como cidadão e vejo que vários Santistas têm se manifestado nas redes sociais contra a matéria que é extremamente danosa para a nossa Baixada Santista. Quem fez essa matéria ou é mal informado ou mal intencionado? A própria Veja, em 2017, através de uma pesquisa da Delta Internacional, uma das maiores consultorias em economia e finanças do mundo, e a revista Veja publicou que Santos era a cidade com melhor qualidade de vida, a melhor cidade para se viver do Brasil no ano de 2017. E assim também foi em 2016. Então, dois anos, a revista Veja publicou uma matéria classificando Santos como melhor cidade para se viver. É uma mudança no mínimo estranha, né? Sim, eu frequento, sou praticante... Eu me lembro dessa matéria, inclusive, desses dois anos atrás. Eu sou praticante do surf, então vou surfar na Praia do Tombo, sempre bandeira verde, então como as praias estão todas poluídas, vou surfar em Praia Grande, a qualidade da água muito boa, em Santos a qualidade da água muito boa, em boa parte do ano, então não tem nada da questão de poluição. Falou do tráfico de drogas, é algo que se concentra no porto, dentro do porto, não para toda a Baixada Santista da cidade. Nós temos indicadores, por exemplo, Santos tem a segunda melhor cidade do ranking nacional em saneamento, e isso feito pelo Instituto Trata Brasil. Falaram na questão de saneamento. Santos é a décima cidade mais segura do Brasil pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, uma pesquisa do IPEA, colocou Santos como a décima cidade mais segura do país. A Fundação Getúlio Vargas classificou Santos como a melhor cidade para se viver depois dos 60 anos. Pelos dados que nós temos a Secretaria de Segurança do Estado, Santos é uma das cidades mais seguras do Brasil, a nossa taxa de homicídio para cada 100 mil habitantes, dois homicídios, é semelhante a Londres. Enfim, vários indicadores muito positivos da nossa cidade, tivemos certificação pelo Ministério do Turismo como nota A em cidade turística. Enfim, foi uma matéria tendenciosa que trouxe grande dano à maior vocação que a Baixada Santista tem, das outras cidades, que é o turismo. Foi uma matéria irresponsável. Como gestor, com todos esses dados que coloco, e como cidadão, indignação total, como todos os santistas que gostam da cidade e que enxergam, a cidade e a Baixada Santista não se reconheceram como aquela capa mostrando uma Baixada Santista absurdamente. A Prefeitura tomou uma posição oficial em relação a isso? Sim, tivemos nota oficial do Prefeito. Inclusive, quando a gente fala, olha, mal informados ou mal intencionados, a Prefeitura passou todas as informações, tivemos contato com o Prefeito Suma, com os outros prefeitos das outras cidades, que afeta toda a Baixada Santista. E a indignação é total, porque todos passaram seus indicadores, indicadores sérios, com coisas positivas e negativas. E a Veja, infelizmente, ela propositalmente, ela destacou apenas dados negativos. Bom, pedir licença ao secretário para continuar aqui com a gente, mas para a gente exibir a reportagem que o Carlos Lopes fez nesse final de semana, a Zona Noroeste de Santos ganhou um novo centro comercial. Vamos ver. Os antigos ambulantes da Praça José de Oliveira Lopes, no Rádio Clube, vão ser transferidos para este prédio a poucos metros dali. A área de mais de 520 metros quadrados conta com 38 boxes, banheiros e duas lanchonetes. Alguns permissionários já começaram a se instalar aqui. O termo da Prefeitura prevê o uso dos boxes por 5 anos e apenas o pagamento das taxas. As vendas, né, um lugar mais adequado para nós trabalharmos, né, porque a gente antes não tinha esse local bom para nós trabalharmos, porque hoje nós estamos recebendo importância desse empreendimento, né, desse local de trabalho, atrair mais fregueses, porque vai beneficiar tanto nós, comerciantes, como os fregueses. A entrega do Centro de Atendimento ao Turista e do Comércio de Artesanatos marcou o encerramento das comemorações pelos 43 anos da Zona Noroeste. O edifício custou 1 milhão e 400 mil reais e foi construído pela Ecovias como compensação pelos impactos das obras na entrada de Santos. Aqui era uma praça antigamente e agora tem um outro destino, né? Exatamente. Nós temos ainda a Praça Bruno Barbosa, que está sendo reformada, então, para que as pessoas possam utilizar um playground de espaços de lazer. E aqui um centro comercial, porque a Zona Noroeste é maior do que muitas cidades do estado de São Paulo e precisa de ter um comércio forte, cada vez mais pujante. E é isso que nós estamos fazendo a partir de agora com a entrega desse grande centro comercial, que é o maior de toda a Zona Noroeste. Durante a cerimônia, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa anunciou outro presente a aniversariante. A partir de hoje, a prefeitura comprou um terreno ali no Estradão, atrás do São Bódromo, na Zona Noroeste, aqui. Vai nos dar a possibilidade de fazer um projeto para a construção de quase mil unidades habitacionais, tirando as famílias das palafitas. Investimento de 22 milhões de reais na compra desse terreno. Assinamos com a caixa hoje a escritura, portanto, o terreno já pertence à cidade e vai contribuir para dar moradia digna para as pessoas que vivem aqui na Zona Noroeste em condições inadequadas, como é o caso das palafitas. Bom, secretário, as intervenções na entrada da cidade, muito além de apenas regular o trânsito, vai oferecer também qualidade de vida, principalmente para os moradores lá da Zona Noroeste. Afinal, são 16 bairros lá, não é, secretário? Exato. Então, Irine, um dos indicadores de todo esse investimento, de maneira positiva, é justamente o setor imobiliário. Hoje, nenhum imóvel que aparece na Zona Noroeste para vender fica há muito tempo parado. Há uma grande procura. Isso porque a Zona Noroeste, quem tem passado por lá, vê a mudança que a região está tendo com essa infraestrutura de drenagem, de pavimentação. E esses equipamentos, lembrar do M Nascimento, que, inclusive, as equipes olímpicas tiveram aqui no Santo Cecília e também na Zona Noroeste, treinando o nosso equipamento, por exemplo, de ginástica olímpica. Temos investimento na nova UPA da Zona Noroeste, equipamento moderno de atendimento emergencial, novas escolas, novas unidades de saúde. Temos aí o Centro de Atividades Turísticas e Comercial da Zona Noroeste, que, além de dar a melhor condição para o ambulante, ele melhorou a sua formalização enquanto empresário, porque, para estar lá dentro, ele tem que abrir uma MEI. Então, nós estamos qualificando o tipo de comércio também na Zona Noroeste, que hoje é uma região com comércio forte. Uma outra obra que poderia causar um grande impacto e trazer um grande desenvolvimento também para aquela região seria o túnel, ligando a Zona Oeste com a Zona Noroeste, que, inclusive, chegou a ser anunciado pelo governo federal. Existe a perspectiva dessa obra ser realizada, secretário? Existe, sim. Nós temos o projeto básico. Nós demos a entrada, na época do governo Dilma, inclusive a Dilma esteve presente na cidade, anunciando o investimento de 500 milhões, e logo depois, com o advento da crise, ela cortou esse investimento. O projeto está lá, preparado. Os técnicos da Prefeitura constantemente fazem as suas adequações e as suas atualizações, e estamos preparados. A hora que abrir algum tipo de investimento em infraestrutura, por parte do governo federal, com certeza, Santos vai se credenciar. Seria uma ligação importante, né, secretário? É uma ligação metropolitana, né? É uma nova entrada de Santos via imigrantes, né? Teremos uma ligação direta pela imigrantes São Vicente com toda a Zona Leste, enfim. Seria um fator de grande desenvolvimento para a nossa cidade e para a nossa região. Conversei com o secretário de governo, Rogério Santos. Secretário, muito obrigado pela atenção conosco. Obrigado por participar conosco aqui no Caderno Regional e uma boa noite. Boa noite, Irine. Um grande prazer. Boa noite a todos.